transformando forma mista em fração imprópria, certo? Então, vamos lá, olha só, temos aqui dois inteiros e um quinto, certo? Vamos transformar essa forma mista em fração imprópria, vamos lá. Vou mostrar como faz, olha só, 5 vezes 2, 10, 10 mais 1, 11, o 11 fica no numerador e o denominador eu coloco o 5, certo? Então, temos aqui a forma mista transformada na fração imprópria. Agora, temos um inteiro e sete nonos. Então, da mesma forma, eu multiplico o denominador vezes o número inteiro que temos aqui na frente, 9 vezes 1, 9, 9 mais 7, 16, coloco aqui, 16, sobre 9, tranquilo? Fácil, é ou não é? Vamos aqui pegar mais outro exemplo, 7 inteiros e 2 terços. Vou multiplicar o denominador aqui da fração com o número inteiro, 3 vezes 7, 21, 21 mais 2, 23. Então, coloco 23 aqui sobre o 3, certo? O denominador aqui, olha, permanece igual ao da fração aqui, olha, do número misto, certo? Da forma mista, certo? Então, ficou 23 terços. Fácil, não é? Vamos para mais um exemplo, para reforçar o nosso estudo. Vamos lá. 4 inteiros e 1 meio. Vamos transformar essa forma mista em uma fração imprópria. Vamos lá. 2 vezes 4, 8, 8, 8, mais 1, 9, 9, repito 2, 9, meios. Compreendido? Agora, vamos fazer dessa outra forma, usando as operações. Vamos aqui, olha, somar dois números mistos e vamos subtrair dois números mistos, certo? Para somarmos, vamos primeiramente transformar esses números mistos em frações impróprias. Então, a partir daí é que vamos fazer a operação. Então, temos aqui, olha, um inteiro e um meio. Transformando, vai ficar, olha, dois vezes um, dois. Dois mais um, três. Então, três sobre dois, mais cinco, vezes um, cinco. Cinco mais um, seis. Seis sobre cinco. Então, para fazermos essa operação, vamos aqui, olha, multiplicar em x, olha só. Três vezes cinco, 15, mais dois vezes seis, doze. Sobre, aí eu multiplico aqui, olha, os denominadores. Dois vezes cinco, dez. Ficando, ó, quinze mais doze, vinte e sete, vinte e sete sobre dez. Fácil, é ou não é? Então, vamos para mais um exemplo, usando operação. Agora, subtração. Vamos subtrair números mistos. Mais, vamos transformar esses números mistos em frações impróprias. Temos aqui, olha, sete inteiros e dois terços. Multiplicamos aqui, olha, três vezes sete, vinte e um. Vinte e um mais dois, vinte e três. Então, vinte e três sobre três, menos seis vezes dois, doze. Doze mais cinco, dezessete. Então, dezessete sobre seis. Então, vamos aqui, olha, vinte e três vezes seis. Vamos fazer aqui no cantinho, olha, vinte e três vezes seis. Seis vezes três, dezoito. Oito vai um. Seis vezes dois, doze com um, treze. Então, cento e trinta e oito menos, agora, três vezes dezessete. Vamos aqui, fazendo o cantinho, olha, dezessete vezes três. Três vezes sete, vinte e um. Um e vai dois. Três vezes um, três, mais dois, cinco. Então, cento e trinta e oito menos cinquenta e um. Sobre, agora, multiplico os denominadores. Três vezes seis, dezoito. Então, cento e trinta e oito menos cinquenta e um dá igual a oitenta e sete. Oitenta e sete sobre dezoito. Aqui, podemos simplificar, certo? Iremos dividir o numerador e o denominador por três. Certo? Ficando, oitenta e sete dividido por três dá igual a vinte e nove. E dezoito dividido por três dá igual a seis. Então, chegamos ao seguinte resultado. Vinte e nove sobre seis. Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Valeu e até a próxima! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.